A CIDADE NO BRASIL E com algumas técnicas para atingir isso. Então, agora eu começo. Bom, agora eu vou falar sobre a CIDADE NO BRASIL, eu começo a falar sobre o LACELAR, depois de especificar o que você está, e finalmente, com algumas técnicas de solvimento. Então, sobre o LACELAR. Bom, isso é agora, o plano de 1ª parte, que, de fato, começou no ano de 2000, pelo ano de 2000, que evoluiu em CIDADE NO BRASIL, que funcionou no ano de 2021, e foi uma estratégia mais ambiciosa com outras CIDADE, e, bom, o tema de este tipo de lego encadrido em uma certa célula para os mediadores. E, bom, é um grande atingimento de este trabalho. então, isso é em 2010, que é a segurança de trinco e alírio para os serviços sanitários, e isso é um grande atingimento. e, bom, é um grande atingimento, e, bom, é um grande atingimento. é que os céus que evoluíram pela União Internacional, com muito mais ambiciosa, com 10 céus. Todos os céus são interdependentes, e, bom, é, interrelatíveis. e, bom, é, é, isso é minha opinião, é, isso é uma coisa mais grave, e, claro, não, precisamos, agora, para fazer o próximo, mas, todos os céus são graves, compreendentos. Mais, na verdade, isso é um grande atingimento, e, então, eu vou dizer, que já há mais de uma série de todos os céus que, por exemplo, é um grande atingimento entre quantos meses, entre dois meses, eu pensei, e, de fato, mais ou menos de sete pessoas, são versos, capítulos para os céus, e o livro é liberado para os céus, então, eu invito vocês para os céus, e, de fato, se o risco ainda vai fazer isso. E, então, essa é a nossa esperança por um nome. A primeira, para a estrutura das céus, muito rápida, toda a generalidade tem sub-céus, que vocês não se lembram, e também tem indicações para os céus, para os céus, para os céus, e, então, existem também uma grande distinção entre sub-céus, que concentram e concentram nos resultados, e outros, que tratam geralmente para os céus, para os céus, para os céus, e, então, essas coisas também, para os céus, e, então, isso é muito fácil, para os céus, muito bom, e, então, bom, digamos, essas passas, e, então, eu trabalho sobre a base de ti. Para os céus, dois céus. Um, eu me faço uma longa desculpa, desculpa do problema, que, um, outros homens, cerca de um milhão de homens, eu estava segura para os céus. No meio dos homens, do mundo, eu estava todos para os céus sanitários, e, então, durante muitos homens, cerca de 3 milhares de homens, eu tinha base de instalções para o mundo desculpação. E, então, essa crise, a fato, não é tempo que nós vivemos com a pandemia do coronavírus, e a base de prevenção do vírus é o mundo desculpação. do, do ano, ela lerneia do mundo, ver, já nem errava, em base de instalções por malavírus, e, então, não existe suficiente para o controle de prevenção para a instalação. completamos o quadro e, então, o polo de águas, e, então, isso fica sobre os homens, do plurais mal-sanos relacionados ao águas, e a mal-pura águas, que são facilmente evitáveis e, então, trofam milhares de homens e, então, os homens, os homens, os climáticos, e, então, os homens, e, então, os homens, a ferro, é que isso, isso, é solvível, também, pessoas necessárias investições e políticas, e isso, também, é só para o solvimento do problema. muito mais longo, sobre o panorama, o exemplo, de trincariedade, de trincariedade, de trincariedade, de trincariedade, de trincariedade e de riqueza, Nós tínhamos esse quadro, pois é mais preciso, que é o nível de segurança, que é o nível de segurança, que é o nível de segurança, e também esse quadro mostra o grande desafio que nós ainda tínhamos para nós. É compreendente que isso é o centro do quadro no mundo, e isso varia sobre os regiões, por exemplo, em Trincavo, os mais bons locais são o Oceania, também exceto da Austrália e da Nova Zelândia, e algumas regiões de África e Ásia. Então, é mais difícil fazer isso para o serviço sanitário, e eu preciso dizer que isso é o maldade de purificação do extremo que os produtos, que são os produtos ali, que é o barulho, que é o barulho. E ainda mais um comentário. Em ordem, a CELO-SES é a oportunidade que garantia que os homens possam ser capazes de mais ou menos mais mais de sistemas de água e de saúde. Mas, bem, isso é a ideia general. A CELO-SES é amplificada a ideia. A mais grave e mais facilidade da CELO-SES, essa é a ONU, de 2030, atingue universal e justa a lei, a segurança e a segurança e a segurança. Por isso, compreendo. E a CELO-SES é um controle, a CELO-SES é um controle para a proporção do agente que usam e administrativos e serviços. Bom, então é o centro da CELO-SES, da CELO-SES, da CELO-SES. A CELO-SES, da CELO-SES. A CELO-SES. A CELO-SES. A CELO-SES. E, especialmente, é mais atento às pessoas de crianças e crianças e crianças em situações que podem sofrer por fortes e outras. E não me lembro de que no programa há algum problema sobre a higiene de crianças do nosso aspecto. A indicação de tudo sobre a higiene é a proporção de homens que usam em segura administrativa e serviços sanitários. Ah, compreensível. E, inclusive, de instalação e por mão lavada. Com água e sapo. Por isso é uma base. E curioso. Mas, para que vocês possam chegar ao arquivo, não significa que vocês possam chegar ao instalado de mão lavada. E, por isso, não se sabe que vocês possam fazer a base. Mas, bom. Que vocês possam ter segurança e serviços sanitários administrativos? Esse é o uso das mais bonitas instaladas que não são divididas em outros rios. Ou transportados e tratados no exterior. Então, em Tietchan, nós temos um desafio. Estas instaladas são divididas em outros rios. Com outros rios. Com outros rios. E, por isso, temos um tema mais fora, comuns e comuns, em uma boa situação. pode ser, do tipo é o desafio, e eu pretendo que os excrementos podem ser esticados em locais, forjetados, ou depois transportados, e tem esses graves pontos, depois de ir à terra. Ali é interessante, porque tem dois subselhos, em um tempo não evoluam, não crescem, e atingem, e é a proporção de 1 e 100, e aí, também, por atingir os selos. Diz 2013, nós temos um trabalho, bom, a cifra deve ser um trabalho mais grande. Então, eu digo que minha pessoa não vai ter certeza de um sucesso de um milhão. bom, eu não vou tratar de tudo, mas sobre os selos e indígenas, porque esse é um grande tema, mas, no último tema, é sobre a purificação, específica, e sobre o equivalente da água natura. E, então, a medida, isso é a proporção de placa e água purificada, e a proporção de nature e água com boa qualidade água. Talvez, nós concluímos sobre a diferença entre água reciclada e usada, não, talvez não, se nós queremos estirar para isso, ou nós demandamos, e eu posso concluímos qual é a diferença, porque esse é um alimento da alheia reciclada. Bom, a alheia, sobretudo, é o eficiência, deusado, aqua manco, dauricovo masturado de aqua, translima com o trabalho, e protegido de aqua relata e ecossistemas. Crom, a internação com o trabalho, e parte do aprendizado de locais comuns. Então, isso é o foco de este tipo de prelegio. Finalmente, as técnicas e soluções. Existe a natureza de aqua, que eu falo sobre os sistemas de aqua, estas luvas, aqua fala sobre o atelo, sobre as maras, e depois de vaporizar, de reivindicar a atmosfera, e depois de ir ao fundo, e depois de tudo, eu suponho que todos conheciam e aprendiam isso em suas bases e elementos. mas, bom, o homem, interveniu, mudou, e mudou, passos no ciclo de aqua, porque não precisamos aqua para ser usado. Então, o último sistema, você coletou o aqua, purifica ela, libera ela, e depois de usar ela, e isso é o sistema de trinque-aqua, ou o sistema de aqua, porque o final produto é o trinque-aqua, geralmente, ou devemos usar isso. Depois de usar, o sistema de trinque-aqua, por conduzir, por igreja, e redondar ela à sua natureza. E, por isso, nós chamamos o sistema de cloaca e aqua. E, mais usado e projetado, temos o sistema de regiência e o sistema sanitário. o sistema de regiência e, mais usado, nós compreendemos que temos o sistema de regiência e, mais usado, são os mesmos lugares, mas, também, são os mesmos lugares, e nós compreendemos isso. O sistema de trinque-aqua, eu já pregunto, foi, e, por isso, o sistema de regiência e aqua, eu já pregunto, também, se você quiser interessar o tema, e, mais usado, que nós, mais especificamente, tratamos disso. Mas, bom, esse sistema, essa é a curta, essa é a tradição, quase ou clássica, e, se você respeita o que eu pregunto, é mais vergonha que você tenha alhecido com esse sistema. Também, o mais importante é os homens, o mundo, que estão em muito boas situações, e a fim do mal-legalismo, não tem alheio para o seu sistema, e, provavelmente, não tem alheio para o seu sistema de milhares, do, eu, ali, não necessário. Exemplo, para o tipo de sistema de trinque-aqua, depois, você vai ter o sistema, que você vai ter depois, transporte, e, depois, você vai ter o seu sistema. Bom, essa é a grande parte do mundo que nós temos alheio hoje, e, ali, a grande parte nós temos, e, ali, a grande parte, nós temos alheio do tipo de trinque-aqua, em tudo, do, isso é um problema. Porque esse trinque-aqua é seguro, que deve ser pura, e interessa, e boa técnica solvada por isso, essas, que nós coletamos, não, 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 isso é só troiada, por exemplo, do biosablan, Filtrilo, de metas patógenas, organismos e suspensores. Também, isso é perfeito, é mesmo, ๆo, desinf spoons, por exemplo, por um rodaczego, ou for ti, agora, Bom, em dia ocorre o cronfísico filtrado e o biodegradável de seus organismos e ainda absorvido e a morte de seus organismos. Eles são muito caros, facilmente e construímos, e eles são de grande escala. Mas também existem diversos negócios como filtros. Eles, em geral, usam tecnologias de membrana, membrana de ultrafiltrado. Membrana é tipo de tecnologia de filtro específica, e o porro de ultrafiltrado é grande de 0.01 micrometro, muito grande, e o porro de funções sobre o físico. Primeiro, a gente usa suspensões, micropassos, bactérias, parasitas, que são quase todos os vírus, e isso é suficiente para comunidades, aprendizes e não formais para refugiados. E, por outro exemplo, o frio e mais pura água, e o final resultado de esse filtro. Mas, sim, eles podem dar mais técnicos e mais tecnologias para os solvos, por exemplo, para esse 20 milhão de sensação, e, por outro lado, a gente coloca a sala, a água, e os tubos, e conduce ao sistema de sensação. Sensação é uma tecnologia apartada tecnológica. Mas, também, funciona por membranas. Por exemplo, em todos os casos, usamos a tecnologia, e usamos a cúpula, e os agentes e homens, para evitar o sucesso de suspensões, algo, fungos e bactérias. E, então, a sensação também ocorre para a inversa, osmosa. Então, essa é a clássica técnica para a sensação. Também, eles comportam problemas, porque eles fracassam o álbum, e, então, essa é a penetrita água, que é a pura água que nós podemos trinque, e a concentrita água, essa concentrita água, concentra a sala, ou os povos geralmente. E, então, o que nós fazemos para essa concentrita água geralmente, nós vamos evaporar lá, e nós podemos usar a sala para outras coisas, e, então, a grande escala, isso não é uma boa solução. E, então, as membranas, elas estão vivendo agora, e, enfim, nós devemos forjar essas reúsem durante um longo tempo. E, então, essa específica tecnologia é o custo da usada é quase nula, porque a energia, nós usamos o evento também para instalar o aparelho, nós postulamos grandes investimentos do problema. E, compreendente, o mais clássico sistema para água é o coletivo de água e, então, conservado em cisternas. Tudo é tal, que eu aproveito do ciclo de água e o meu favor. do ciclo de água e, então, é muito importante, e, então, a foto de água e a foto de água na região norte-oriente do Brasil. bom, não é, não é, não é, não é? meses no Rio de Janeiro, não é, não é? para o sistema sanitário para o salobrigo, a situação é mais complicada, pois, eles estão mais atentos ao que eles despeçam, que eles mediam e mais mais atentos ao que eles forem. e, então, o problema é mais profundo do dia. Então, essa parte das pessoas que estavam no coletivo, que eram grandes sistemas para ser conduzidos de excrementos, outra parte que estavam no coletivo, para as técnicas e as técnicas, por exemplo, eu estava no meu tempo, e, então, eu acho que estamos no dia, por exemplo, nós usamos sepsos, que são sepsos, que eles curam os experimentos e podem ser mais claros, e, então, a outra parte do arrumado, usamos simples latinos, que são as mais instaladas para o necessário ser humano. E, bom, os latinos, eles não são mais 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 do ponto de Roma, eu diria, eles não são mais 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 que mais mais então, eles não são mais 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 por solvê-los problemas. Bom, existem diferentes tipos de consensão para o processo e cerca de excrementos restados e ocasião de biodegradáveis. E, depois, são individuais e colectivos, também. outros interessam técnicos e solvê-los, por exemplo, este é o campamento, este é o exército, este é o exército, este é o exército, este é o exército. aliás, bom, só que nós inventamos produtos, não, este é o exército, de concentrar o exército e energético para desinfeclar os excrementos do exército. E esses excrementos podem ser usados na agricultura, e outras coisas interessam. Também, isso ainda é o prototipo. Mas, bom, grave, na parte, nós não usamos qualquer sistema. Porque, bom, nós temos miliardos construído qualquer parte do mundo. Então, o nosso sistema é individual, mas, também, como uma, por ruas, ruas, ou apartamentos, podemos conduzir os excrementos a um lugar, e seguir no mesmo lugar, ou transporte, e seguir em outro lugar. que, o exemplo clásico técnico por purigado, é o sexta posagem, que parte de anaerobia, ou seja, sem oxigênio, filtrá-lo, e, depois, um filtro giúdo, e o resultado é que puro com um experimento e mira o fundo. Ah, grava, fero que eu comento sobre o latino, e seca, ou seja, essas, gestas, também, devemos respeitar o que nós fero, por exemplo, distância de a distância da terra que veio, ou da terra, e distância de puto, por exemplo, que isso não ocorre problemas sanitários no ponto. A minha interessa só, exemplo, de avant-garde no técnico, este exemplo é em Sudáfrica, do existiu lerneio, bom, a diferença é lerneio, que é informal, que consiste na pura inicia sua, com sistema de purigado, onde é ciclista, a água, que serve cerca de 250 homens em funções por biologia, purigado, e oxigênio, que, bom, porque essas funções per sua energia, o peso do sistema é quase nulo, de novo, o problema é apenas o investimento, porque o funcionamento está sem costos, quase do de todas as outras funções, a água usada resta no sistema de não projetar a água, que vai ser usada no necessário, e, bom, por exemplo, o esquema de essas técnicas, que são muito mais boas, ou muitas puras de aquelas, por exemplo, também, tem funções, essas ervas, que tem mais maior escala, se provas, fariam larga escala, exemplo, por urbo, e, isso é muito mais custo, muito mais complica. Bom, isso é uma muito longa história, eu posso muito babá-la, porque não de fato começa a ter um tema, porque eu estou ocupado, muito triste, mas, depois, isso é muito fácil, e eu acredito que eu não estarei à cima da grande história de essa pré-légua, e, depois, eu controlo mais as demandas, e, sim, eu vejo as demandas, nós demandamos toda a situação de trinco, relacionada ao social nível de homens, em tudo, em tudo, porque, quando a situação relacionada ao sanitário, a ferro, não, não, tem nada, não, não, nem, não, e mais grande legalidade entre as pessoas para efetivizar essas as coisas. Por exemplo, quando nós investimos em, por exemplo, trinco e serviços sanitários, nós também profitemos para as pessoas, nós temos mais de tempo para estudar, para os trabalhos e tal, que a sociedade e a economia, nós vemos a natureza mais alta, sobre essas coisas do funk a ferro, e para a linha, a situação é mais bonita ou mais bonita em países que são desfraçadas, por exemplo, em países sub-Sahara. Relato ao aquvo manco, eu não sei certo, porque não é um tema para que eu me vejo ocupado. Relato ao sanitário, por exemplo, para aquvo e para os serviços sanitários, provavelmente a ferro é mais bonita, mas isso é mais rápido, eu digo. Isso é mais rápido. Nós precisamos acessar essas as ferroias, e isso eu faço isso para ter investido. Então, em Brasil, essas grandes diferenças relacionadas com as regiões, e isso, e isso. Bom, isso é na região norte, que isso é muito mais cerca, e isso é um verdadeiro manco de aquvo. E, por exemplo, a região do Rio de Janeiro, em um tempo grande, com que essas pridências lojadas, aquvo, e que mancas, exemplo, a gente tem na sul-orienta região do Rio de Janeiro, com São Paulo, para o poloado, e, por exemplo, a climação de nature, o aquvo mal pregandido, o plovo maluptido, e, por exemplo, o aquvo é mais poloado. No começo daquele ano, em 2010, em Rio de Janeiro, ocorreu uma grande crise na urba, mas, bem, Rio de Janeiro tem a maior aquvo purificação do mundo, de produtos mais de 43 mil litros de aquvo em cada segundo, e serve mais de 9 milhões de pessoas. e, por exemplo, o aquvo é mais poloado do Rio de Janeiro, e, por exemplo, o aquvo, o final resultado é aquvo com muito bom gosto, e, em cerca de dois meses, quase 9 milhões de pessoas, em grandes urbos, e, por exemplo, em Brasília, nós tivemos dois problemas. Um, isso é o manco, porque muito manco do aquvo, e, por exemplo, é o poloado, porque o aquvo existente é poluído. Então, bom, e, por exemplo, na região norte, abundam aquvo, do temas para a Amazônia, e, por exemplo, a região sanitária, como disse, são também, e, por exemplo, e, por exemplo, em algumas regiões malríveis, então, sim, existe grande diferença entre as regiões. Você já tem tecnologia a que a suficiência da aquvo de aéreo humildade? Ahá! Você tem essa solução por aéreo que é nessa suficiência da aquvo? Sim, essa tecnologia existe. Você tem essa de aéreo, me diz que não é, porque a humildade da aéreo é muito grave, também. Então, todos os seus funcionários são muito grandes escolas, de uma grande escala, em alguns lugares específicos, também tudo não é aéreo. Tudo não é aéreo. Eu compreendo que não existe sem fim a fonte da aquvo. A aquvo que nós temos no mundo é sempre a mesma. Não é apenas um tipo e 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 um tipo tem essa minha pessoa opinião. de um tipo e um tipo que não é e um tipo e um tipo que não é. Tudo não é esse problema e não é muito da atmosfera. Então, você não equilibrou o ciclo de ACVO, e em micro-regiões do tema de climatologia, não é uma coisa mais sanitária? E ele me responde. Bom, a necessidade de definir essa matéria organica, e isso é fácil, por que bem? Existe um especial atrito, que depende da lãndo, a necessidade de ter uma consistência maior, e isso é muito similíssimo, não é dissolvido, porque tem temas para o clorofilo, mas é despedido. Em alguns lugares, por exemplo, se está em Brasília, é um grande dilema, se eu não coloco a necessidade de papel na necessidade. Porque ele não é plena de despedido em ACVO, e ele despedido os tubos, os carros, e tal tudo, não é um problema. Se você responde, isso é grande diferença, não é. As diferenças não são tão grandes. Bom, eu acho que isso é mais de demandas, ou eu estou muito rápido, ou eu estou muito específico, ou não é um tempo da forma de aspectos. Então, eu acho que ainda são poucas minuitas. Então, talvez eu clarei isso, quando eu me ensino tal para ACVO reciclado, e para ACVO reciclado, para o tipo de diferença, que me interessa. Então, como se fosse para os rúbados, eu simplesmente usamos eles, se não forgemos, e o reciclado de rúbados tem temas para a produção de produção de produção. Então, a rúbada é um material de novo para um novo produto. Mas nós fazemos isso apenas para a produção de produção de produção. Então, em relação aos ACVO, o tema é para o uso, para o tipo de uso. Exemplo, se eu uso o ACVO, e depois eu forgei isso, e usarei isso para qualquer um homem, eu digo muito mais nobre, então eu simplesmente não uso esse ACVO. Mas, se eu forgei esse ACVO, e me usarei isso para qualquer um homem que usarei isso, então eu já reciclo o ACVO, e me usarei isso para reciclizar o ACVO, e me usarei isso para reciclizar o ACVO, e essa é a minha grande interesse, a parte do estudo e do tipo de faculdade. Bom, é isso. Então, em tempo, bom, provavelmente são as outras demandas, e eu acredito que é isso. E eu, do coram dãncom ao seu próprio espectáculo, e... Jis! Obrigado.